Essa é a cidade de Melgaço, no arquipélago Marajuara. Segundo o IBGE, residem nesse município mais de 27 mil pessoas nas áreas rurais e urbanas. A origem histórica do município remota aos anos de 1653, com a fundação da aldeia de Varicuru, também conhecida como Guaricuru, pelo padre Antônio Vieira, juntamente com os índios Nyingaíbas. Após a expulsão dos padres jesuítas do domínio português, em 1758, a então aldeia de Varicuru foi elevada à categoria de vila, com o nome de Melgaço. Até então, a localidade já tinha se constituído em freguesia. Entretanto, com a nova divisão da província do Pará, em termos e comarcas, em 1833, a vila de Melgaço foi extinta, sendo restaurada somente em 1856, no início do regime republicano. Mais tarde, em 1936, Melgaço foi novamente extinta e seu território foi anexado ao município de Portel. Com a expansão da produção da borracha, da seringa e do leite de maçaranduba e outras extrações vegetais, a localidade prosperou e, em 1961, tornou-se unidade autônoma. Música Melgaço, terra querida Foi Deus quem te fez dar de vosa Casimiro cantou sua terra E nós cantaremos a nossa O sol nascente Todas as manhãs Que te dá vida Uma noção O horizonte Detida é fonte Retrata a ilha da Maracanã O horizonte Detida é fonte Retrata a ilha da Maracanã Música 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 Música